É pra você? A pele tá brilhando? Pelo amor de Deus, tá? 46 anos, apresentadora, empresária, cantora, compositora, barulhenta, baiana arretada e que eu sou fã, mas fã num grau máximo, porque ela embalou os meus dias, a minha infância, crescemos juntas ela aqui e eu lá, mas eu amava de paixão poder todo dia participar do show dela um show que explodiu nos anos 80 com o nome de Show Maravilha eu tô agora tendo o prazer imenso de trazer pro Na Lata com a Antônia, ela, Mara Maravilha a linda, a iluminada ah, meu amor, a iluminada é você com essa cara de bebê e o olhinho dela tá com a lagrimazinha assim, tá brilhando o olhinho dela, tá parecendo o olhinho de criança ah, meu amor, obrigada, viu, por você ter nos recebido aqui na sua casa eu tô imensamente feliz que agora eu tô, né, vindo pra terceira temporada do programa e consegui reunir agora nessa vinda aqui em São Paulo só gente bacana que eu adoro, que eu admiro, amigos e muito bom ter você aqui eu amava parar pra te assistir e eu sofria porque as pessoas falavam a gente ouvia falar porque eu morava no Piauí, então não tinha essa coisa de, né, essa indústria da fofoca não existia ainda e também se existisse até podia ser que fosse uma coisa muito distante de mim mas eu ainda assim ouvia falar que, ai, a Mari e a Xuxa brigam, elas disputam e eu gostava muito das duas e gosto, né, eu amo a Xuxa também a Xuxa tem uma energia incrível eu também, eu também antes do Marcos morrer, ela fez uma homenagem linda pro Marcos não imaginava porque, né, que isso fosse acontecer ela literalmente é Maria cheia das graças exatamente, a gente fez tudo juntos, assim, eu ia lá, narrava e contava a história, não sei o que e no final ela, Marcos, você sabe quem é que tá falando, não sei o que então eu falava, gente, olha, eu cresci, né, vendo essa coisa linda, gostosa e agora aqui com vocês, exatamente já tô negociando com a Xuxa de levar ela pro rádio uau, sorte eu e o Léo Dias vamos levar ela pro rádio pra divulgar o DVD então assim, você olha, você fala, nossa, uma coisa que era tão distante agora, né, Deus me dando a dádiva de ter vocês próximos eu também te desejo muita sorte meu amor estou acompanhando a sua carreira também você tem muita coisa parecida comigo você é uma nordestina chiquésima você é glamurosa você, assim, eu olho pra você eu me lembro, assim, de pessoas bem, assim, internacionais ah, que amor a Hebe, você lembra muito a pegada da Hebe e eu gosto muito da sua sinceridade de você também se impor sem perder o equilíbrio e a humildade eu te desejo tudo de bom tá, e quando você mesmo me ligou me mandou um zap zap eu falei, poxa vida, Samuel Samuel deu um jeito aí na agenda eu já tive também vários compromissos eu cuido de tudo pessoalmente desde o convite até a edição porque o objetivo com o programa, Mara, no começo eu tive muita dificuldade de trazer convidados porque, assim, a Antônia a imprensa pinta como uma mulher polêmica na lata já é um nome bem sugestivo eu não vou nisso que eu vou me ferrar entendeu? e aí foi onde as pessoas viram que não é por aí que essa não é a minha intenção eu quero entregar sempre a pessoa bem porque com ela eu vou junto foi isso que eu aprendi, entendeu? eu não quero pros outros eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo e eu já gostei porque você já veio falando que também era uma criança que gostava do show Maravilha do show da Xuxa que faz parte, que conhece aquela história olha, já me ligaram pra eu entrevistar uma pessoa e quem me ligou queria pagar bastante pra eu entrevistar a pessoa e, assim, eu não tenho patrocínio e eu ainda estou bancando o programa do Bolsa que vai arranjar patrocínio aí mas tá vindo já tá vindo já está chegando Deus proverá sim, sim e aí eu falei não, meu amor não ah, mas você não tá sabendo separar o pessoal do profissional e tal primeiro que não existe pessoal com a pessoa que eu não quis entrevistar não existe pessoal já tô curiosa não, não existe pessoal já tô curiosa mas é uma pessoa que eu não admiro como profissional e nem como pessoa entendeu? nada pessoal quem é? não pode falar agora a gente ficou curiosa tá vendo como é que ela é, né? a gente ficou curiosa é claro não, mas aí só pra entender fala Antônia confessa Antônia isso aqui Mara é um caminho novo que eu tô trilhando e eu quero olhar pra todos aqueles que passaram por aqui e falar que bom que essa pessoa fez parte dessa caminhada né? que bom eu acertei e tal e todas as vezes eu acabo as minhas entrevistas assim ai não quero acabar porque é uma conversa tão boa porque eu chamo quem eu gosto e essa minha caminhada Antônia ela tem um um conteúdo tem um objetivo tem um alfa e um ômega que é o que? simplesmente a palavra amor a minha carreira sempre foi de sucesso vai continuar sendo por quê? porque eu pauto com essa mensagem é simples a mensagem a mensagem é amor amar a Deus porque Deus é Deus Ele que é superior todos nós somos iguais entendeu? independente se é essa atriz se é tá em tal lugar se é loira se é negra todos nós somos iguais entendeu? no final todo mundo vai pro mesmo lugar é a sintese né? porque eu acredito no céu e no inferno não eu não acredito ou vai ser cremado ou vai ser enterrado isso que eu tô falando isso não vai ficar aqui exatamente não vai ficar aqui exatamente então você falou da Xuxa eu também tenho um tem um um amor uma admiração uma gratidão por quê? porque ela tem essa característica você pegou o telefone você tem uma equipe aqui boa por sinal parabéns uma estrutura incrível mas você pegou e pá o whatsapp a Xuxa ela é isso quando ela eu já fui na casa da Xuxa já sentei no chão olha você pode comer e ela é de uma simplicidade é uma molecona e eu gosto de gente assim entendeu? eu sou artista eu sei ser artista eu sei cantar eu sei não decepcionar você tava aqui você viu um fã ligou pra mim chorando ô meu amor entendeu? em todo momento eu não desligo de ser artista entendeu? tem uma pessoa que me admira que me ama então eu tenho obrigação é de corresponder eu não posso decepcionar eu quero ver se a Antônia é na lata mesmo pois é você vai se surpreender porque aqui a gente vai ter um papo muito bacana entendeu? só pra vocês saberem o amigo da coisa eu cheguei aqui a gente tava organizando tudo e o amigo a Mara falando que eu me falou vou dar uma entrevista pra Antônia agora o amigo dela falou pra ela cuidado com ela é mas em compensação outro amigo né o Magrão falou pra ela que ela é linda maravilhosa e tal então é isso eu eu tô numa fase Antônia que o não pra mim não me abala eu tô numa fase que não que você falar pra mim assim olha Mara eu não gosto coisa que eu não escuto né as pessoas falarem que não me gosta cantando que particularmente todo mundo fala eu amo a sua voz e graças a Deus eu tenho que eu tenho que enfatizar o que é positivo você já declarou assim não tem como não repetir as perguntas porque é a tua vida é a tua história eu não vou aqui criar agora uma nova história mas você declarou que você optou por cantar você prefere cantar eu gosto muito mais de cantar do que apresentar ou qualquer outra coisa você prefere cantar se sente mais em realidade imagina a eternidade o que a gente vai ficar fazendo na eternidade a gente vai ficar tentando eu não consigo imaginar algo eterno sem música o que a gente tava falando cortou é não claro Ivete 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 a Ivete vocês são amigas a Ivete tô sabendo que ela vai participar do seu DVD que daqui a pouco eu vou falar todas as palavras seriam poucas pra eu falar a admiração que cada vez eu tenho mais pela Ivete Antônia eu apresentei a Ivete quando a Ivete era criança em um programa que eu fazia na Bahia isso o Clube do Mique e eu não lembrava eu não lembrava compensação eu me lembrava de muita gente que eu ajudei que eu vou te perguntar entendeu que marcava ponto ficava na fila se faltar algum artista apõe eu eu já passei por isso também e é ruim no grau menor depois a pessoa se fazer de surtada e fazer de conta que não te conhece dá licença né mas vamos falar de coisa boa a Ivete ela preenche vamos falar de Ivete ela é natural aí ela veio Mara poxa vida você sabe o que a Bíblia fala Antônia a Bíblia fala que a gente tem que olhar o próximo como melhor do que a gente mesmo quando a gente tem esse olhar Deus está no negócio agora quando você olha para alguém e fala não eu sou melhor eu sou mais o mundo dá voltas meu bem o mundo dá muitas voltas entendeu e Deus trata Deus trata com todo mundo aí eu poxa fulana ingrata né fulana está falando de Daniela Mercury por exemplo é não me pegue não né me deixa à vontade primeiro era não me abandone bem baiano não me pegue não é primeiro era não não me abandone e primeiro era assim né esse repertóriozinho né aí depois é não me pegue não sai agora vai perguntar aí a pessoa vai eu quero ver você perguntar de mim para ela ela Marinha é ótima é ótima falsidade pura é mesmo mas quando eu falo isso eu não falo porque eu estou com raiva eu não falo porque eu tenho mágoa não eu não falo porque muito pelo contrário você está relatando fatos que eu desejo mal é porque a vida é assim a gente tem que tomar um simancóis um citoca entendeu e que essa minha colocação sirva sirva para refletir em algo e se a Daniela Mercury pegar o telefone ligar para você e falar Mara vamos desfazer tudo isso de imediato meu amor então tá bom toma Memorex para você não sofrer de amnésia quando encontrar no avião entendeu isso toma Memorex mas quando ela sentou do celular acabei de inventar um remédio para a memória Memorex vamos lá farmácias de todo o Brasil Memorex eu quero hashtag Memorex eu quero os royalties esses dias eu esqueço todo mundo meu amor mas isso não é velhice não viu gente pelo amor de Deus desde cedo eu esqueço chamo todo mundo de meu amor esqueço o nome de lugar eu viajo aí eu falo gente aquele lugar aquele restaurante não lembro o nome e tal mas quando ela sentou do celular você não falou tudo bem Daniela menina você também não falou ficaram as duas assim ninguém se lembra ficou assim três poltronas do avião de um lado eu faço a louca eu não eu faço a louca e três poltronas do outro eu não sei que ela estava conversando lá eu ainda ainda fui ser simpática puxar o assunto mas eu acho que ela estava com algum problema mesmo que ela estava de amnésia eu não sei eu fiz a louca no restaurante a pessoa fingindo que não me viu aquilo começou a me irritar mas eu não vou embora com isso não eu levantei eu falei fui na mesa eu falei com todo mundo meu amor como é que você está não e outra coisa e uma outra essa daí eu não vou dizer eu saí essa eu não vou dizer não vou dizer não vou contar não vou contar não vou contar menina ajudei intercedi na gravadora não cantava nada mesmo assim queria ser cantora tal me ajuda tal ela tem uma irmã famosa também mas eu falei para ela eu não sou sua irmã eu sou a Mara Maravilha sua irmã é outra cantora não vou falar Antônio aí passei por várias lutas minha mãezinha veio a falecer minha mãe vários problemas vários problemas tá a pessoa nunca deu um telefonema nunca me deu um telefonema eu cheguei em uma festa aí a pessoa não perde conta que não me viu igual você aí você relatou aí esse caso seu aí eu sei que daqui a pouco veio umas pessoas para tirar foto a imprensa veio num instante ela paga do outro lado lembrou de você mas eu nunca tive essa maldade a minha mãe falava para mim Antônia minha mãe falava para mim Mara cresce você pensa que é o que vai ser Peter Pan outro dia eu fiquei muito triste porque eu vi um amigo forçando uma situação no lugar que tinha um paparazzi e começou a falar um monte de besteira no meu ouvido eu não entendi aquilo e eu queria ver o negócio e a pessoa fala quando eu vi eu falei não não faz isso comigo porque aí fica ruim impede aí a pessoa veio para mim nossa está tão preocupada contigo eu olhei para a cara dela e falei deixa de mentira adoro deixa de mentira porque a gente não é atriz a gente é cantora uma coisa também você é uma ótima atriz também viu você é uma ótima produtora você é um talento mas eu não tenho vocação nenhuma para ser atriz eu não tenho vocação nenhuma aí eu falei olha deixa quieto tá deixa quieto não o que é isso eu te conheço você não me conhece você não me conhece mas tudo bem Deus te abençoe siga seu rumo mas não pense que eu sou sua irmã sua irmã é outra entendeu gente peraí quem é não vou falar não vou falar não vou mudar cantora menina é na lata velha nova é na lata é velha nova ela é simpática ela apresenta bem como cantora não é muito boa não mas como apresentadora até que ia dar certo meu pai amado quem é que apresenta mas enfim não interessa porque se é a pessoa que esquece é uma pessoa ingrata também não me interessa mas também não é que eu tenho uma água porque a pessoa de repente opa deixa eu cair a ficha eu vou te falar eu vou te confessar uma coisa pra você ver eu nunca fui fã da Angélica como apresentadora eu não lembro da Angélica como apresentadora infantil eu também não gosto dela me apresentar não eu gosto dela é a atriz ela fazia um tal de não é a casa da Angélica pois é a Angélica pois é a Angélica eu não lembro da Angélica como apresentadora não tem essa coisa eu lembro que tinha show maravilha e show da Xuxa eu ficava aí e você sabe que ela deu entrevista mas é agora há pouco tempo que eu fui saber que tinha uma briga entre vocês não é que tinha uma briga não é que tinha uma briga se você era o segundo show mais visto do mundo do Brasil porque que tinha essa briga era uma coisa assim vamos supor tem uma fofoca aí envolve meu nome e o seu poxa não tem nada a ver Antônia ó de boa agora você ah eu não sei você pergunta pra ela aí o negócio vai inflamando entendeu mas isso é uma briga externa eu acho a Angélica tão tranquila tão então mas naquela situação comigo não foi legal porque eu saí como a bruxa e no final ela que casou com o Caldeirão do Hulk ela que casou parece com um bruxo mas eu que saí como macumbeira a verdade tem que ser dita não é porque você é baiana não que inventaram ser macumbeira não mas eu nunca fui macumbeira eu nunca fiz macumbeira eu acho que foi essa ligação de ser baiana sim mas só resumindo no meu caso no meu caso ela deu um depoimento que as pessoas às vezes perguntam mas ela falou que preferia você cantando do que apresentando pra mim isso foi um elogio gente porque é isso que você gosta de fazer meu amor eu quero ver cantar e porque eu canto entendeu eu canto agora vai lá cantar e vamos ver e na época saiu realmente que eu era macumbeira dois sentimentos completamente diferentes você e eu nunca fui macumbeira e se eu fiz alguma foi boa a cumba né porque ela tá super bem só o Luciano Hulk nunca vai ser bonito isso é fato nariz de bruxo caldeirão de bruxo então a minha macumbe só se compra isso pra arranjar um protótipo de bruxo pra ela casar eu detesto um homem lindo sabe aquele homem com a barriga rachada não sei o que carinha de boneco então eu sou suspeita pra falar de negócio de homem então mas quem tem caldeirão geralmente quem usa caldeirão é quem é um bruxo ou uma bruxa e a bruxa sou eu ah dá licença no final de tudo eu já tô só cheia dessa história tem 10 anos que fico falando eu não fiz macumba olha aí no final ela casou com um cara que tem um caldeirão e eu que ainda levava fama de bruxo a criatura vamos parar vamos mudar a ficha caldeirão do Hulk se o Hulk te chamar pra cantar no programa dele no caldeirão dele você não vai mas olha o Faustão já me chamou a Xuxa já me chamou entendeu eu não teria problema nenhum nenhum de ir na Globo eu quando eu vou nas Globo a Globo não te chama pra nada? a Globo me chama todo evento que eu faço gospel Antônia Globo repetidor as locais vão lá transmitem me entrevistam eu sou sucesso meu amor então canso da entrevista eu amei eu vou fazer a gente faz umas chamadas assim pras redes sociais já decidi eu sou sucesso meu amor eu sou sucesso meu amor entendeu mas é verdade entendeu eu amo se chamar a maravilha muito doida babadeira senhora você já teimou muito quebrou muito a cara eu tô falando de vida pessoal até sim, claro que eu acho que é o que mais né porque a gente tem no profissional eu não tenho um staff eu não tenho um empresário e eu não tenho aconteceu alguma coisa aí, bebê não eu não tenho empresário e eu não tenho assessor de imprensa eu tenho pessoas né que me trazem as informações eu filtro e decido se quero se não quero e obviamente me aconselho com elas o que você acha não sei o que agora o empresário que me representa um assessor de imprensa que responda por mim não tenho não quero não gosto entendeu a não ser que alguém me traga uma proposta que eu falo caramba eu não tinha pensado nisso isso é muito bom agora meu amor esperar você ficar entrar numa novela pra ficar que nem um cafetão uma cafetinha do lado do telefone esperando o telefone tocar pra te vender eu não quero eu quero alguém que me ajude a trabalhar minha carreira me ajude a tomar boas decisões eu tenho eu tenho e no pessoal não adianta acho que não adianta contratar ninguém não tem não faz isso não é diferente é diferente eu tava conversando eu tenho meu assessor são meu paixão tenho outras pessoas que fazem freelancer pra mim também em assessoria eu tenho muita gente tem gente que trabalha faz serviço pra mim que eu nem conheço eu acho que se a gente não voar em bando a gente não vai ter êxito claro quem não adianta espalha eu tenho pessoas que assim olha amiga apareceu isso não sei o que vamos fazer agora assim o que eu tô falando assessor o que você tá falando Antônia é o seguinte peraí fala com meu assessor não aí sai uma coisa ao teu respeito aí você paga não sei quantos mil reais por mês pro assessor desmentir a nota ou criar uma nota nunca vou fazer isso tem alguma música sua que você hoje colocou naquele grupo lá do pode falar né do Lúcifer essa música é sedutora essa letra eu não gosto eu não canto nunca mais sim jura música é letra sua você compõe né eu componho você ouviu falar de uma cantora chamada Glória Trevi sim eu fiz uma versão na época de uma música dessa mulher você é muito maravilhosa era uma inspiração das trevas chamava a música Virgem das Virgens mas essa mulher não teve uma história muito punk não é você vê como o espírito é real essa mulher morreu se você chama o espírito eu não lembro se essa mulher morreu ela fez alguma cagada beleza sim apresentadora infantil ela não era apresentadora era cantora era cantora mas não foi por causa de assédio cantava bem tipo a la Shakira sim muito famosa era mexicana aí a música fala assim tem uma amiga que já fez amor com os dez mas a todos ela diz é a primeira vez ela quer ser a mais Virgem das Virgens sabe essa espiritana sim que fura os olhos dos homens dos outros mas quer posar de direitinho cheia por aí essa música meu Deus do céu eu me arrependo de ter gravado tem música que eu falo nossa e fez sucesso essa menina do céu sempre faz sucesso tinha uma música como é que era aquela música horrível é do vampiro Suga 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 que música é essa Amoel agora eu tenho esse discernimento isso não quer dizer que eu não posso cantar o amor não posso cantar pra natureza não posso cantar coisa boa de respeito de amizade entendeu e eu hoje eu tenho as minhas inspirações as minhas inspirações elas tem outra vibe tem outra entendeu sim tem toda uma diferença o antes e o depois sim e vale a pena a vida é gostosa por isso pra gente né aprender esse mundo gospel vamos falar de cantora gospel é um mundo paralelo né e ele é como se é como se fosse a Bahia assim a Bahia os cantores baianos os artistas baianos eles sobrevivem na Bahia eles não precisam do resto do mundo pra isso claro que todo mundo quer sair da Bahia mas eles sobrevivem ali se preciso for então esse universo gospel também é assim né porque é um universo que dá muito dinheiro as pessoas têm dinheiro têm tem que ser próspera tem que ser próspera prosperidade é de Deus né não é Deus é o que Deus não é dono do ouro e da prata olha eu entrevistei a Regininha Poltergeist e a Regininha eu percebi que ela tá ela se converteu também ela se a história dela foi o seguinte ela não me depois você assiste essa entrevista você vai ficar impressionada ela se converteu e depois ela saiu e aí disse que tem uma cigana e ela voltou pro candomblé ela se desviou ela disse que não se sentia a gente chama de voltou pro vômito pro vômito ela disse que não se sentia a vontade e bota o vômito de novo ai que horror é assim mais ou menos assim que a gente discerne esse tipo de e ela disse o seguinte que o evangélico ele é egoísta porque se ele não ajuda se a pessoa chegar assim eu não tenho dinheiro pra comprar um quilo de feijão hoje eu preciso comer aí o pastor o pessoal da igreja vai trabalhar pra ter aí ela fala mas naquele dia vai que eu não tenho condições de ter aquilo como é que é isso eu não entendi isso eu digo pra ela e digo pra quem por exemplo não olhe pra mim Antônia você vai ver defeitos em mim olhe pra Jesus ah tá o negócio do bate bola eu vou poupar ela não mas é o momento mais esperado que o povo adora uma bagaça né Mara agora eu não posso fugir disso senão a galera do Nalata vai reclamar por que você não perguntou isso pra Mara eu não vou mas tu perguntou tudo não perguntei assim nem fudendo meu Deus bebê meu Deus bebê maravilhoso uma moça tão bonita né não combina né mas é no sentido bom da palavra assim nem fudendo palavrão é palavrão palavrão nem comigo é verdade eu acho que não é uma energia boa eu acho que não traz energia bacana então nem 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 falar palavrão Nalata com a Antônia tudo de bom Nalata foi maravilha Nalata agora é isso não mexe mais com a Mara que com a Mara é pimenta agora eu tive um tempo calada mas não tô no tempo de ficar calada mais não agora tô no tempo você teve tempo de silêncio agora é no tempo de falar então não se meta com a Mara é ela está no tempo de falar e eu não tenho medo de nada nem de caldeirão nem de bruxaria entendeu eu não tenho medo de nada isso é história não existe isso não tá com Deus tá com tudo amém ó gente eu preciso aqui falar a gente não combinou mas olha o que aconteceu viemos de azul nessa tonalidade eu vim e na mesma tonalidade com as coisas tem sim é muito muita energia boa ó me pediram pra minha equipe fica me pedindo eu esqueço Mara gente vamos favoritar o Nalata com a Antônia curtir indicar tá hashtag Nalata com a Antônia hashtag Nalata com a Antônia amém tamo junto tá 2015 é um ano de voos altíssimos amém pra nós glória a Deus Nalata amei amei oh querida tudo de bom viu meu amor sucesso paz saúde glória a Deus